Salve salve pessoal, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje eu gostaria de falar sobre a transformação que nós estamos vivendo no mercado de quadrinhos aqui do Brasil as editoras estão trazendo materiais mais luxuosos, compilando tudo em uma única edição, a versão mais de luxo eu queria abordar esse assunto aqui no canal, espero que vocês curtem Pessoal, já há algum tempo algumas editoras vêm investindo em algumas edições mais parrudas as famosas edições Big, por exemplo, da editora JBC não era tão comum assim, mas a JBC trouxe Death Note depois compilou as edições de Blade, a Lâmina do Imortal, Eden, entre outros títulos duas edições em uma e a partir daí o mercado foi meio que se abrindo as editoras trazendo, por exemplo, em formato 3 em 1, 4 em 1 e por aí vai quanto mais páginas talvez seja melhor um exemplo disso que eu estou falando é Preto e Branco foi publicado aqui no Brasil pela Conrad em 3 edições a editora Devir com o selo Tissuru, que é um selo que eu adoro republicou a série aqui no Brasil em um one shot ou seja, ela reuniu esses 3 volumes em uma única edição com o nome original, é Tenko Cricket ou Tenko Cricket, sei lá é mais ou menos assim, o japonês é péssimo mas é um formato bem interessante, é um formato de luxo com a sobrecapa um mangá com mais ou menos 700 páginas, talvez, talvez não vai ficar uma edição muito cara, mas ao final das contas talvez fique mais barato porque vai estar tudo compilado em uma única edição comprou, acabou e não tem continuação ou até mesmo a periodicidade bimestral, trimestral e por aí vai outro exemplo é o Uzumaki da própria editora Devir com o selo Tissuru ela publicou o Uzumaki aqui no Brasil em uma única edição olha o tamanho desse material esse mangá tem quase 700 páginas, 600 e poucas e com certeza daria 3 volumes mas a editor optou por publicar essa obra aqui em um volume único nesse formatão aqui, o que eu acho muito bacana outro mangá que eu gosto bastante apresenta esse formato de on-shot com várias edições reunidas, compiladas e uma única edição e um único volume é a Yaku da editora Veneta na época foi uma grande surpresa a editora trazer esse mangá do Osamu Tezuka que é um grande mangá, mas olha o tamanho desse material pessoal tem mais de 700 páginas, apresenta um formato bem grande um verdadeiro tijolo, como algumas pessoas dizem mas apesar do número de páginas e do tamanho do mangá é muito leve, você consegue ler super de boa com uma mão e passando as páginas tem uma abertura muito boa também, como vocês podem ver aqui se tivesse uma má encadernação, complicaria bastante a leitura mas não, a editora Veneta caprichou aqui no formato temos também Devilman, da editora New Pop porém, não é um on-shot e sim compiladas em duas edições cada volume aqui tem cerca de 650 páginas, mais ou menos e se fosse publicado por volumes, daria aí 6, 7 volumes fácil mas a New Pop optou por trazer esse formatão aqui eu gosto muito porque tem uma qualidade ótima, como vocês podem ver também tem uma abertura muito boa é costurado aqui a parte da lombada, então não tem perigo, por exemplo, de ceder as páginas tem uma ótima encadernação, parabéns New Pop por trazer esse material esse grande clássico, nesse formato algo muito legal, ao meu modo de ver, nessas publicações é lógico, é o número de páginas, mas também a lombada desses materiais por ter muitas páginas, você tem uma lombada muito legal você coloca na estante e fica em evidência esses materiais, assim, chamam muita atenção e a qualidade é muito boa também eu gosto muito desses formatos tomara que as editoras, elas tragam mais esse formato quadrinhos curtos, reunidos, compilados em uma única edição eu gosto muito disso, gostaria muito que vocês comentassem o que vocês pensam, vocês gostam desses materiais ou acham um tijolo horrível, como algumas pessoas mencionam comentem aí, eu quero saber a opinião de vocês bom pessoal, é isto, mais um vídeo que chega ao fim espero que vocês tenham gostado desse rápido vídeo falando sobre esse novo formato que vem mudando aqui, né, o cenário de publicações no Brasil várias editoras apostando nesse formato nesse formato mais robusto com mais páginas e várias edições compiladas em uma única só até o próximo vídeo fui!